A paixão é um processo energético que se não for recíproco, gente, é melhor não se apaixonar. Por quê? Quando você se apaixona por alguém, você está o tempo todo com o seu pensamento focado naquela pessoa. Se aquela pessoa tiver também um pensamento focado em você, ok, beleza, vocês vão unir as forças, porque vocês estão trabalhando a paixão, ela trabalha muito em nível de chacra umbilical e básico, ok? Você trabalha mais com a energia sexual, com a energia da atração mesmo física. Então, se os dois estão apaixonados, vocês vão unir as energias, um está trocando energia com o outro quando um está pensando no outro. Isso é legal, muitos casais prosperam quando estão apaixonados. Agora, se um está apaixonado e o outro não, aí quem está apaixonado e fica o tempo todo pensando naquele, ele está tentando sugar ou entrar no campo áurico do outro. E a gente tem um mecanismo de defesa instintivo, natural, que faz com que a gente comece a trabalhar energeticamente mais acelerado, caso a gente perceba que alguém está tentando invadir nosso espaço. Então, um fica muito cansado tentando se defender e o outro muito cansado também tentando sugar. Então, se tiver apaixonado e não for recíproco, não entre nessa, viu?